Dúvida que se existir um inferno, um dos locais mais desagradáveis desse inferno, o último círculo do Dante, está reservado para pessoas que passam trote para uma família que está desesperada porque perdeu ou pode ter perdido uma criancinha, perdeu uma criancinha e está desesperada para encontrá-la de novo. E também para essas pessoas que querem faturar em cima dessa família, querem aplicar golpes em cima dessa mãe, desse pai, desses familiares desesperados.